Para o Partido Socialista, esse conjunto de medidas, esse conjunto de propostas, enferma de sete pecados capitais. Em primeiro lugar, é incoerente. Em segundo lugar, assenta numa mentira, que é a mentira da apropriação do Estado, ou pelo Estado, do excesso de receita fiscal. É excessivamente regressivo, enganador para os mais jovens, não responde, ao contrário do que sugere, aos desafios e aos problemas de produtividade no nosso país, prejudica a carreira contributiva dos trabalhadores e até potencialmente a sua proteção social e limita a ação do Estado para responder aos momentos de maior dificuldade e a situações de natureza inesperada ou mesmo excepcional. Numa palavra, por isso, para o Partido Socialista, este conjunto de propostas resume-se a um logro. A um logro para as portuguesas e para os portugueses. E o PSD, importa lembrar, chegou tarde a este debate sobre a descida do IRS no nosso país. Com o Partido Socialista, o IRS vai continuar seguramente a baixar, mas de uma forma, como há pouco tive a oportunidade de referir, socialmente justa, equilibrada e sem coarctar outras medidas para alargamento do rendimento disponível das famílias, tão importantes e que estão já em vigor, como são, disse exemplo, a gratuitidade das creches ou mesmo os apoios e os incentivos para que a mobilidade seja cada vez mais acessível.